Olá, bom dia pra você aí de casa. Hoje a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda na cidade do Rio de Janeiro. Ela se reúne com o governador do estado, Luiz Fernando Pesão, e visita o futuro local onde ficará o Campus da Maré das Escolas Municipais e do Centro Vocacional Tecnológico. A partida dela daqui de Brasília está marcada para o meio-dia e meia e o retorno às 8 horas da noite. E ainda no assunto educação, termina na segunda-feira, dia 15, o prazo para as inscrições do Prêmio Professores do Brasil. A premiação reconhece boas experiências na educação básica e o valor dos prêmios varia entre 6 mil e 11 mil reais. Os professores que desejarem se inscrever devem acessar o site. Isabela Azevedo, direto do Planalto.